Nota Games de volta aí gurizada, vamos para mais um vídeo da nossa Master Liga E vamos tentar ganhar né velho, vem em uma fase ruim aí Pode ser eliminado da Libertadores América, mas vamos em frente Que eu sei que vai estar tudo certo no final, beleza? Então é isso aí gurizada, vamos que o jogo vai ser Agora é coisa né, agora é pela Copa de lo Brasil Copa de lo Brasil, então Copa do Brasil não, Copa do Brasileiro na verdade Copa do Brasil já foi campeão né, só por Deus né mano, só por Deus Então, vamos que vamos Isso aí, vamos o time titular, opa o Douglas Costa mal Vamos fazer o Douglas Costa aqui, botar o Pedrinho, Pedrinho vem que vem Pedrinho vai jogar muito durante a partida, já estou vendo Só vamos então, Grêmio e América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Vai começar a pelota aí, começa o jogo manos Agora é ganhar tudo véi, que essa aí praticamente vai ser nossa última temporada com o Grêmio Então, a gente tem que fazer bonito, tem que ganhar os títulos tudo véi Então, vamos se puxar aí, vamos se puxar e ganhar tudo véi Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Gauchão, Sul-Americana Estou brincando, a gente não joga tudo isso aí não, mas vamos ganhar tudo que a gente joga, beleza? Olha aí, Lukasz Paquetowski Luz Kapatysk Nossa, queimei, nossa véi Até me confundi aqui com o que eu estava falando Lukasz Paquetowski, vai para um lado, vai para o outro Vai para o outro, vai para o lado Já toca a bola Fagner, Luan Tardelli Everton Ah, demorou demais para bater Volta para o Everton, não estava pedido não Lançou para o Luan Para dentro da Ania Que que é isso véi? Pressão, pressão, pressão Bota para dentro, bota para dentro Luanzinho Bota para dentro Luanzinho Vai que vai, Diego Tardelli Putz, vamos, vamos, a pressão é nossa, a pressão é nossa Ai, Conte Conte Ai, ai, ai Diego Tardelli Luan Olha isso, que que é isso véi? Já vamos tomar um gás aqui véi Já vamos dar um gás aqui Tomar um gás não né Pelo amor de Deus, eu falei dar um gás Então tomar um gás véi Que isso, os caras estão fazendo tabelinha mesmo Querem fazer essa tabelinha Ah, maluco Lá em cima então Bolão Meu Deus, cara, que jogo feio é esse Bolão Ah, cara, vamos no tic-taca Vamos no tic-taca nervoso Tic-taca nervoso então Tic-taca Tic-taca Vamos, Pedrinho Volta a pressão toda em cima, cara Ai, olha que legal Vou botar a pressão logo No ataque deles Isso aí não né Vamos lá Pressão, pressão, pressão Vamos jogar com pressão agora Tudo lá em cima Fazer o gol e depois a gente se retranca O moral é essa véi O moral é essa É ganhar Olha lá Matheus Ferraz Toca, 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 toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Vai, Fagner Boa Nunca acredito em queito a altura, Fagner Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que isso, velho Meu Deus do céu Volta pra frente essa bola Termina o primeiro tempo Ah, o tempo tá muito curto nesse jogo Que isso Não vai dar pra jogar nada nisso aí Que isso, maluco Que isso Que isso, maluco Que isso Temos que fazer gol, cara Deixa eu botar um pouquinho pra trás do time aí Que Muito pra frente não Vai dar bola Olha ali América Mineiro Querendo fazer o crime, hein Só querendo Porque tem Jeromel aqui, rapaz Vamos que vamos Contra o ataque agora Ai, Paquetá Ah, parou, velho Parou Olha isso Que Paquetá Que Paquetá Que tabela Que bolão Que bolão Lousa por Ah, velho Ai, eu Eu viajei, né, velho Fazer o que? Agora eu viajei Foi Tardelli Tardeloso Arrascaeta Mito Ardon Meu xará Lucas Paquetá Faz um drible louco aí Faz um drible louco É Aham Bem esse drible louco Eu queria que tu fizesse Jeromel Rasga ele, Jeromel Ai, Jeromel Deixa o cara passar, Jeromel Meu Deus Cacho Que isso, velho Caralho, mano Muito bem Tira daí Paquetá Boa Não, 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 não Boa Vai, vai, vai Bota pra frente Bota pra frente Tardelli Arrascaeta Paquetá Diego Tardelli Lá pro Pedrinho Vai, time Vai, time Não vai pegar Nem é pau Putz Pra tá com a América Mineira Não é um bom resultado Todos sabemos disso Vai, Everton Lança a Luan Vai pra frente Pra frente Pra frente Vamos, time Vamos, time Vamos, time Vamos, time Nunca critiquei, time Nunca critiquei Pinta a manhã gaba, velho Era só tocar de volta Tomar o gol agora também não é legal, velho Vamos, coach Meu Deus, cara Que isso, velho Não, tá tudo errado aí Tudo errado O Fagner deu uma caneta Tomou uma caneta Ai, que beleza Que delícia de dia, hein Que delícia de dia Sair perdendo pra América Mineira Olha Tudo que eu queria Era perder pro América Mineiro Era bem isso que eu queria Meu Deus, velho Na moral Na moral Vou largar o pé Tá maluco Eles estão ganhando Será que vão conseguir Segurar o resultado Meu Deus Vamos, time Vamos, time Pelo amor de Deus Ah Pelo amor Dos meus filhinhos Ah Vamos Último ataque O cacete Pita manhã gaba Pra não falar outra coisa Pita manhã gaba Pra quem não sabe uma cidade Mas Não era bem a cidade Que eu queria estar falando Primeira partida do Brasileirão 0x0 0x0 Cacete Eu perdi, mano 1x0 Ah, que desgrama Véi Universidade Católica E Grêmio Eu não sei se é pra Rio É pra chorar, velho É o jogo Só pra vocês saberem É o jogo que o Grêmio Vai jogar agora Dia 4 de abril Na vida real Na vida real Então, né, mano Vamos fazer um bom jogo aqui Se bobear eu deixo até completa Essa partida desse jogo, velho Porque Essa aqui acho que vai dar o que falar E a gente vai ter que se reerguer, velho A gente vai ter que se reerguer Nessa partida Na moral Tô falando na moral mesmo A gente vai ter que se reerguer Nessa partida, velho Porque, olha Tá feia a coisa Tá feia a coisa Se a gente não ganhar Essa partida, velho Babau Babau Libertadores Temos que ganhar, velho Ganhar bem ganhado Ai, ai, ai Opa Quase Acharam que a gente ia só Saí com a bola e tudo É, vamos lá, mano O Grêmio cresce demais Na Libertadores da América Vamos, Luan Passa a bola pra cá Tentou driblar Não deu Toca por cima ali Bolão, velho Diego Tardelli Pô, Douglas Costa Cortou legal Que isso Gol Do Grêmio Douglas Costa Que golaço Que golaço Pegaram as escolhas Que golaço Que golaço O menino Douglas Ah, Douglas Olha lá, mano Tá dele um corte Botou pra dentro Rolou a bola Falou Deixa aqui Que aqui é culpa E botou Lá pro fundo Da rede Grêmio Grêmio Universidade Católica Zero Ih, o cara foi saindo Que nem um saci Pereira Lá quicando, né, mano Tá, maluco Vamos, Grêmio Vamos, Grêmio Vamos que dá, velho Vamos que dá Ih, os cara Tão errando os passes Os cara Tão nervoso Cara Vai dar Grêmio, velho Vai ser campeão Dessa Liberta Custe o que custar A gente vai ganhar Essa Liberta Que nem o Grêmio Vai ganhar na vida real Tá ligado Vamos Erder Militão Vamos, Diego Tardelli Olha isso Oh, Douglas Costa Boa, não Aí, Douglas Costa Vai meter pra área Voltou pro lado Foi pro outro Vai pra lá Que isso Vamos, Luanzinho Luanzinho Opa Diego Tardelli Ah E é falta lá É falta lá É falta para o Grêmio Bater Vamos que vamos Olha o Douglas Costa Falou Deixa pra mim Essa aqui, peixe Deixa pra mim Essa aqui, peixe Deixa pra mim Ele falou Eu falei Beleza, bate Putz Cara Fez muita curva, mano Nossa Passou Rrrr As pandas Tá buela Que isso, maluco Véi Vai dar pra ganhar Legal Vamos Jerometo Jerometo Jeromito Vamos que vamos Vai Fagner Rasga ele Fagner Rasga ele Bem Demais É, mas Poderia ter continuado Jeromel Cara Tinha um Um leve Deslocamento Do Do anel Que isso, véi Achei que o Meu Deus Jeromel expulso Daí ia ser loucura Vai Douglas Costa É no contra-ataque É no contra-ataque Vai Douglas Costa Pro Everton Arrascaeta Mateu Vai Douglas Costa Dá um chapéu nele Dá um chapéu nele Dá um chapéu nele Dá um chapéu Opa É nossa É nossa Vamos puxar lá pra dentro da área Lá no Diego Tardelli Vai Tardelli Já toca ali pra trás pro Everton Ai, ai, ai Velho Os caras tão com 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 Na mão, véi Tô aqui Vai dar gremio Vai dar gremio Vamos que vamos Luan Luan Chamou na responsa Vem, amigo Vem 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 Olha isso Vem, Gui Vem, Gui Vem, Gui Opa, meu amigo Opa Ficou na saudade Vai Luan Já tocou ali pra Rascaeta Olha lá Livre Livre Tardelli Parte Tardelli Defenda o goleiro Tentamos reconquistar a bola ali Mas não conseguimos interceptar Vamos que vamos Vai pra dentro da área Também louco, véi Também louco Também louco Vai empaquetar a cabeceia aí mesmo Vai Douglas Costa Terminado o primeiro Tempo a zero pra gente Tá bem demais Vamos O Grêmio 63% De posse de Boila Vamos Para o segundo tempo Que vai ter A más Vai ter A más Más gole Más gole Rascaeta lançou lá pro Diego Tardelli Deu bem errado essa bola Acontece Algumas lances Opa O meu Luan tá Tá impossível hoje Luan tá impossível Douglas Costa Os dois tão, né Tão os diabos, véi Douglas Costa e o Luan Tão os diabos, véi Bolão, véi Que isso, mano Volta time Volta time Volta que deu ruim Éder Militão Na tranquilidade do garoto Ai, caramba Faz merda Faz que eu gosto Vamos que vamos Diego Tardelli Lá em cima Para o Everton Vai Everton Opa Opa Vamos Everton Vai botar pra área Vai botar pra área Diego Tardelli Por que ele tá virado um vôlei Uma bicicleta Uma bicicleta Eita nóis Eita nóis Vai Militão Ai, eu não vi o cara aqui embaixo Eu juro por Deus Eu não vi o maluco ali Jeromel Não Que isso, cara Tira daí Não, vamos perder esse jogo Não, 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 não Que isso, eu tô em cima do maluco Ai, já coração, amigos Ai, já coração Vamos time Vamos time Vamos time Que isso, meus amigos Que isso Ai, já coração, amigos Lucas Paquetá Ai, ai, vai, vai, vai Paquetá Paquetá Lança 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 Que isso, velho Ai, já coração Tem o cara dele Tá cansado Vai entrar Alexandre Pato Alexandre Pato Vai entrar no time do Grêmio E vai dar Vai dar bom Vai dar bom que eu tô ligado Luanzinho Que isso Que isso Olha Alexandre Pato Já pegou aqui, ó Já fez a embaixadinha dele O garoto é bom Tem qualidade Tem qualidade, garoto Pato Uou Luan Luan Epa Seu juiz Seu juiz Vai, Jeromel Rasga ele, Jeromel Jeromel Nunca critico Jamais criticarei Everton Pato Ai, 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 cara Ai, ai, ai Que isso, meu amigo Meu amigo Vamos rasgar ele Vamos rasgar Jeromel Não, 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 não Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Volta time, volta time Não vamos tomar esse gol, não Não vamos tomar esse gol Ih, não, não E botei o cara na hora certa No lugar certo Vamos substituir mais um Paquetá, deu pra ti Vai entrar Hernanes Hernanes vai entrar agora no bagulho Vai entrar Hernanes Vamos que vamos Cara, vamos, vamos Vamos que dá Vai, vai que dá Ih, buonanote Te legionou, buonanote Te legionou, buonanote Vamos Desce todo mundo Individual Vamos marcar, vamos marcar Cadê meu zagueiro, velho Tirou mel Girou mito Girou Deus Tira daí Adivine Ai, ai, ai Tira daí Meu Deus do céu Apertei quadrado Azar, tô nervoso Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu Deus do céu Jeromel Jeromito Ai, ai, ai Tira daí, Marlon Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vamos que vamos Vamos que deu A vitória é nossa Fora de casa Não tá morto Quem peleia Frase que eu sempre digo É, gurizada Deu pra ganhar Deu pra ganhar Su-se-saço Su-se-saço Sabe o que é su-se-saço É sucesso Em forma de aço Deu o que deu, velho E não, cara O nosso próximo jogo da Libertadores É contra quem? É Tique-Bero? Tique-Bero A gente vai ter que ganhar No Tique-Bero, velho A gente perdeu a primeira Com eles, eu acho, né Será que a próxima partida Já é a Libertadores? A próxima partida É Brasileirones Es Brasileirones Né, prece me perte Mano, eu tô falando Mas, tô meio louco, velho Tô falando em francês Com espanhol Com inglês Ninguém me entende Olha aí, mano São três partidas Do Brasileirão E depois é o Tique-Bero Tique-Bero É, gurizada Mas vai ficar Para os próximos vídeos, beleza? Então é isso aí, gurizada Espero que vocês estejam gostando Da série Deixa o like Por favor, ajuda demais Beleza? Eu quero saber A opinião de vocês Sobre a série Se vocês já assistiram até aqui Diga-se Continua Faz isso, faz aquilo Blá, 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 blá Então comenta, gurizada É muito importante Se inscreve Se eu tô expulso também ainda, né É isso aí Forte abraço Falou Ui Tchau 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 Tchau